e coleguinha sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal vou levar vocês aí comigo na minha compreende black friday tive que fazer introdução desse jeito gente porque tem muita música aí nesses lugares e eu tô mostrando para vocês a promoção ainda as lojas americanas viu e eu fui comprar fazer algumas comprinhas aí espero que vocês gostem de acompanhar de mais nada já se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui nesse canal então chega de falar e vambora denise ao nosso vídeo tá bom gente tô tendo a black friday ó e aí eu tô tentando escolher aqui um creme um trem aqui mas tá meio complicado que os preços tá praticamente o preço normal aí eu tô pegando aqui algumas coisinhas aqui na casa mostrar você estava olha a gente e esse aqui por esse preço de 900 gramas olha agora o da o confort também o mesmo preço acho que eu vou levar um de cada né gente querendo ou não tá barato esse aqui é 20 acho que é 30 reais vou levar para um desse e um down vou ver aqui e sim no laras change dentro laras tem tem que ser nata sem a ser ué e agora 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 leva cinco por dez reais suco e todinho bora ver não dá para ver nescal nescal cinco por dez reais três dois reais dois reais e vamos olhar aqui e olha gente as coisas desse lado de cá acho que esse aqui é bora splash eu acho que é e vou ver o cheirinho desse muriel aqui mas o som tá ligado tá muito alto então não dá para me falar nada aqui vamos levando aí vamos levando aí essas muriel aqui água colônia ó deixa eu ver olha gente fazer fraia de quantos litros de três litros e meio trezentos reais mas eu vou lá no novo mundo que eu vi só acho lá a de oito litros que eu quero porque que não vou comprar dessa não porque é pequena não vai adiantar e agora olha que coisa boa leva três da láctea por onze reais nossa que tamanhozinho antigamente elas era bem ruim mas eu vou levar três aqui ó é uma dessa aqui ó uma dessa vou escolher um outro aqui ó óleo deixa eu ver aqui mais qual da minha escolha também da garotou todas essas barras aqui olha gente as minhas comprinhas foram essas aí eu peguei ó esse que tava cinco por dez peguei peguei essas batatas aqui porque os meus mais de vontade de comer dessas não sei se é bem dessas esse que é de cebola eu peguei assim mesmo e aí eu vou pagar aqui e vou lá na outra loja vou mostrando pra vocês tá bom não deu pra mostrar muito porque a música tá muito alta mas essas foram as minhas compras vim aqui na bigelar agora se eu não vim se eu vim aqui e não vim na bigelar eu nem vim né olha eu treino a pontinha aqui ai meu Deus do céu olha gente essa aqui de 30 reais gente ai que vontade de levar duas nossa eu amo um dois olha deixa eu ver aqui esse aqui de 24 ó pra pôr bolacha eu tô precisando pra colocar biscoito lá bolacha com as bolacha lá ai credo que dom queria levar vou achar aqui um joguinho de xícara ver se eu acho olha minhas comprinhas lá na bigelar olha aqui se tiver tem que ser obrigada não também olha gente que fofo mas não dá nem pra mim os cuscuz aqui é só uma pessoa tá 19 reais mas vai virar assim assim que fui ali olhar o como fala o faqueiro pra mim comprar só toda vez que eu vim aqui ele tá 89 reais daquele meu ai bora ver o que mais acha ali o jogo de xícara vou perguntar pro moço se tem oi gente já saí lá de dentro só porque caminhos comprinhas que eu peguei lá as coisas e tô indo né agora acabei de chamar o uber moto e vou lá ali na igualdade pra mim comprar a panela a panela fritadeira né porque eu tava olhando ali tava 300 reais mas não vou levar daquela não vou ver se vai encontrar de 8 litros e é isso vou levar vocês comigo na saga da minha panela depois eu mostrar pra vocês que eu comprei uns 3 potinhos rosa eu ia comprar uma bomboniere ai me dá uma agoninha quando fica nesses lugares que tem um monte de música sabe e a gente não dá pra gente falar mas eu vou meu clavão também tá 29% então vou deixar pra gravar a hora que eu achar a panela mesmo sabe e se eu achar alguma coisinha lá de importante eu vou gravando pra vocês porque também eu preciso chamar o uber pra ir embora ai tanta coisa né e num vlog só mas ai eu comprei umas coisinhas aqui quando chegar lá eu vou mostrar tudo pra vocês comprei downy né que tava na promoção não quis pegar coisa de lavar roupa não porque tava muito pesado também porque o dinheiro não dava ai peguei mais coisinhas assim ai eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá em casa tá bom mas é isso agora vou esperar meu uber aqui na hora que o uber moto chegar ó vamos nessa aventura vou ali na novo mundo agora ver se eu acho porque eu vi lá na promoção mais barata aqui e no magazine e provavelmente lá vai ter música então eu vou falar logo aqui que ai eu vou se lá não tiver eu vou no magazine mas gente mas tá muito lotado agora já são 5 horas da tarde o trem tá lotado aproveita que a senhorinha vai passar aqui na faixa eu vou passar aqui vai ajudar ela ó né olha lá como que tá lotado pra ali tá vendo porque hoje é black friday em todo lugar aqui e pra quem mora aqui em Goiânia pra quem não mora aqui a avenida igualdade acho que assim tipo assim é o centro do garavelo né gente quem mora aqui fala ai eu sei que eu tenho seguidoras aqui olha lá a panela lá um tanto de panela mundial bora ver aqui quanto que tá deixa eu ver essa daqui onde eu vou entrar lá ó essa daqui é 4 litros só que eu não tô vendo o preço dela eu vou entrar lá pra me ver ó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vou gravar aqui rapidão pra vocês verem, vou deixar a panela por último, a airfryer por último então eu vou abrir ela vou mostrar pra fazer o tamanho dela certinho, né, porque ela tá com muito barulho, ó, lá na Big lá eu peguei esses três potinhos aqui, ó aí cada um tava saindo por cinco reais, porque gente, agora eu tô nessa vibe de ajeitar minhas coisinhas assim, tipo de casa tudo rosa, rosa preto, cinza, sabe e aí eu peguei esses três potinhos aqui não é de vidro, mas eu peguei pra eles colocarem bolacha dentro, deixa eu ver quantas ml que é não dá pra ver direito aqui não, acho que é um litro, parece, que tremendo e aí eu peguei três cada um foi 4,99 peguei lá também, esse pisca-pisca aqui de natal, né, pra colocar aqui em casa aquilo e foram e foi 9,99 pera aí, mãezinha, acho que lá na Big lá foi só isso aqui, deixa eu ver ah, peguei isso aqui também lá na Big lá, que foi 9,99 9 que eu peguei pra depois eu vou colocar na parede, vocês vão ver pra pendurar a mochila dos meninos, tá vendo que ele tem um ganchinho aqui, ó e aí eu consigo pendurar as mochilas dos meninos pra não ficar jogado aqui é um doença, não sei, pera aí mamãe aí vem, e não precisa furar a parede, tá vendo e vem 3 agora, lá nas lojas americanas que foi onde eu mais comprei, né gente ah, aí na igualdade eu peguei esse óleo aqui, ó antes de entrar na Novo Mundo esse óleo aqui foi é um reparador de ponta foi 12 reais, tá vendo e aí ele é reparador de ponta de óleo de argã que eu tô sem eu queria aquele da El Cerve, aquele outro mas ele tava 28 reais mas como eu tava com pouco dinheiro eu peguei esse de 11 mesmo depois eu compro do outro aí, gente, lá nas lojas americanas eu peguei esse recarga de colagem aqui, ó Buster Resgate, ó tá vendo pra fazer tratamento turbinado no cabelo não sei o que, com biotina e tal e batata pera aí mamãe aí eu peguei também essas duas batatas aqui gente, eu joguei os preços ali tudo no na bolsa mas desse aqui eu lembro quanto que deu aqui, eu peguei duas batatas dessa que tava 5,99 ou era 7,99, um trenzinho essas batatas aqui eu peguei um põezão pro Cristo aí, esse daqui, ó tava 5 ameduin por 10 reais quem conhece a lojas americanas sabe que toda vez eles fazem essas promoções assim e eu peguei 5 não, Cristofi, não abre não daqui deixa a mamãe mostrar pros coleguinhas aí, ó veio 6 desse bisão aqui desse bis grande só que os meninos já comiam um desse preto 6 por 10 também peguei também lá 3 barras de chocolate igual eu mostrei pra vocês aí da Lacta, né tinha de outro também da Garoto mas eu tava sem dinheiro, gente eu podia ter comprado mais mas como eu tava sem dinheiro eu peguei só esses aqui mesmo 3 dessa aqui por 10 também peraí, mãezinha agora a mamãe te dá aí, esses aqui, ó vocês viram lá o preço dele, né foi, acho que foi 16,99, né e vocês sabem que ele no valor normal ele é uns 28 reais pelo menos aqui que eu já vi de 28 de 24 por aí assim aí tava 16 reais eu peguei um comfort e um down aí eu peguei pra Dona Livre e pra minha sogra uma tinta Max Tom pra ela pintar o cabelo dela e eu peguei dessa daqui não é pra mim não, gente você sabe que eu não como eu uso química, né quem usa química pelo menos a minha química que é a progressiva não é não é compatível com com essa tinta mas é pra ela, tá bom e é isso agora eu vou abrir aqui pra vocês verem a minha bonitona gente, tá que eu tô montando uma panela dessa e aí no site hoje de manhã eu olhei ela tava 700 e alguma coisa quando eu cheguei lá eu perguntei pra moça a de 5 litros tava acho que 400 e alguma coisinha lá porque o som tava muito alto a de 3 litros 300 e pouco e essa aqui tava sendo 599 aí eu peguei essa daqui ó, 600 reais aí eu dividi, né em suaves prestações e eu vou abrir aqui junto com vocês agora deixa eu pegar a faca aqui pra me abrir, tá bom ah, gente eu tô tão emocionada com a panela que eu esqueci de mostrar o esmalte pra vocês peraí, meu amor aí é 3 esmalte, ó por 10 reais eu peguei esse aqui essa base fortalecedora peguei esse aqui esse cintilante acho que é cintilante esse aqui também esse meio nude sei lá peguei esse da Colorama esse aqui que é quando você passar é seca em 50 segundos tipo você passa o esmalte e já pra secar rápido e esse daqui então foi 20 reais, né e tudo tudo isso da Lays Americana deu 121 em alguma coisa o na outra que eu comprei deu 46 reais que foi essas coisas aqui que foi os potes o o coisinha de colocar o a mochila e o pisca-pisca, tá bom? e aí agora eu vou abrir aqui vou abrir aqui pra vocês aqui verem levanta só deita só um pouquinho o celular aí pra mim mamãe agora é mesmo já nem testou a minha panela lá mas é por favor olha gente que linda gente tá vendo gente olha que linda gente minha frase olha gente aí ela vem assim ó tá vendo mostra aqui Dona Lívia Dona Lívia tava me engravando aí pra mim aqui dentro assim mais pra trás um pouquinho aí pro pessoal ver olha gente ela cabe um frango inteiro, viu pra você ter noção do tamanho dela ela é aquela tamanho família tá vendo é isso meu presente de Natal tanto que eu trabalhei esse ano né acho que eu mereci uma panela dessa uma fritadeira dessa e essa foi a minha comprei a minha aquisição aqui na Black Friday tá bom? coleguinhas coloquei ela bem aqui ó junto com a batedeira tá vendo? vem nesse armáriozinho que eu tenho que ir onde que eu coloco a fruta essas coisas e coube certinho as duas aqui olha tá vendo? deixa ela aqui aí eu testei gente eu não mostrei mas eu liguei ela testei tá funcionando normalmente aí agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui tá bom? espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar se você gostou da minha nova conquista se você gostou do nosso vídeo de hoje se inscreve comenta compartilha deixa seu like tá bom? vai fortalecer muito ajuda demais demais na divulgação do canal o like tá bom gente? espero muito que vocês gostem de acompanhar vou iniciar um outro vídeo com essa roupa aqui mesmo tá bom? porque pra mim não perder tempo né? e aí eu vou iniciar um outro vídeo com essa roupa aqui mesmo estranho não no próximo vídeo se você assistir me ver com essa mesma roupa é e é isso muito obrigada pela companhia de sempre tá bom? escreve aqui pra mim o que você comprou na Black Friday se na sua cidade teve Black Friday se você aproveitou o que você comprou ou se você tem essa Air Fryer também o que você acha dela tá bom? vou adorar saber disso então é isso fiquem todo mundo com Deus até o próximo vídeo vou gravar o vídeo sim usando ela pela primeira vez junto com vocês eu vou até fazer uma linguiça aqui mas eu não vou fazer nela não tá bom? vou deixar pra um outro vídeo específico mostrando minha primeira vez usando a minha 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 gordinha muito obrigada gente pela companhia de sempre tá bom? até o próximo vídeo tchau 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 tchau